Para começar a comparação, o LG K62 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G9 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 17 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o K62 tem tela infinita de 6,6 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G9 Plus, temos display Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do K62, vem a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G9 Plus traz a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K62 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G9 Plus também veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o K62 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o G9 Plus conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K62 são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. E os destaques finais do G9 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.